E teremos Grêmio e Bahia pela Série A do Campeonato Brasileiro. Uma vitória para o Grêmio é de fundamental importância. Afinal de contas, o time gaúcho, mesmo com jogos a menos do que o Vitória, por exemplo, que é uma briga direta aí contra o rebaixamento, Vitória, Cuiabá, Corinthians, né? O Fluminense, mesmo com jogos a menos, o Grêmio está aí lutando firme e forte para não ser rebaixado nesta temporada. Voltar para a segunda divisão não seria nada bom para o time gaúcho, né? Mas quem necessita realmente de uma vitória é o Bahia. Bahia que brigou no primeiro turno durante todas as rodadas praticamente ali no G4. Infelizmente perdeu para o Cuiabá na reta final do primeiro turno, perdeu para o Corinthians, empatou com o Atlético do INS. Todos esses resultados fizeram o Bahia sair do G4 e hoje o Bahia se encontra na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda com uma certa gordura para o oitavo, nono e décimo. Mas se o Bahia não vencer a equipe do Grêmio aí, meu amigo, vai complicar porque essa gordura vai, ó, acabar. Bom, neste vídeo vocês também vão ver os palpites do nerd dos melhores e maiores influenciadores do futebol nordestino para Grêmio e Bahia. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Antes da gente ver aí os palpites do nerd para Grêmio e Bahia, vamos dar uma olhada agora no retrospecto do confronto desses dois clubes. A informação é do site UGOL. No total, o Grêmio e Bahia já se enfrentaram 60 vezes pelos campeonatos Série A, Série B, tudo isso do Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil e Robertão. Desses 60 jogos, 25 vitórias do Grêmio, 20 empates e 15 vitórias do Bahia. Mas quando o Grêmio é mandante, foram 25 jogos, 13 vitórias do Grêmio, 11 empates e apenas uma única e solitária vitória do Bahia. É, gente, o retrospecto não é muito favorável ao Bahia quando joga como visitante contra o Grêmio, né? De 25 jogos, venceu apenas um. É realmente o retrospecto muito ruim, tá? Muito ruim. Mas vamos torcer pra hoje o Bahia quebrar um pouco essa escrita. Meio que não é tabu porque o Bahia já venceu, né? Se o Bahia nunca tivesse vencido o Grêmio jogando lá na casa do Grêmio, seria tabu. Mas o Bahia já venceu em algum momento. Mas vamos considerar um mini tabu, né? Seria interessante o Bahia vencer hoje porque também é uma questão de sobrevivência, gente. O Bahia necessita vencer a equipe do Grêmio. Ah, mas o Grêmio tá lutando pra não cair. Problema deles. Primeiro, cada um com o seu. O Bahia tá lutando pelo título. Ou pelo menos por uma vaga numa pré-libertadores ou libertadores da América. Já que essa vaga pode não vir pela Copa do Brasil. O Bahia tá disputando dois campeonatos nesse momento, né? Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. E o Bahia pode chegar a libertadores por quatro vertentes, tá? Quatro. Primeiro, título da Série A ou título da Copa do Brasil? Não, vamos por aqui título da Série A e título da Copa do Brasil. Ok? Depois, libertadores direto no G4 ou pré-libertadores. Simples. Então, o Bahia está com... Tem quatro oportunidades ainda nessa temporada pra chegar na Libertadores. Campeão brasileiro ou campeão na Copa do Brasil? Vai pra Libertadores. G4 da Série A vai pra Libertadores. Ou G5, G6 numa pré-libertadores. E dependendo de como vai terminar o ano dos clubes brasileiros em outras competições. Por exemplo, Copa do Brasil, Libertadores, digamos. E aí, pode ser que abram mais vagas. E talvez uma pré-libertadores caia... Não sei cá, é pra um sétimo, oitavo colocado. Então, o Bahia tem que se manter aí no grupo da frente, entre os seis primeiros, por exemplo. Porque se um... Pode ser que, na pior das hipóteses, pinte para o Bahia uma pré-libertadores. E uma pré-libertadores já seria massa, né? Chega no próximo ano, faz aí os jogos de pré-libertadores já. Entra na Libertadores direto aí na fase de grupos. E aí, depois... É só alegria. Bom, vamos dar uma olhada agora nos palpites do Nerd. E para os palpites do Nerd deste final de semana, temos três estrelas, tá? A Guigui, que é torcedor do Fortaleza, vai estrear com a gente. O Jefferson, que é torcedor do esporte. E o querido Mario Júnior, o Pucco, né? Então, vocês estão vendo aí que o Felipe Luna vai participar deste palpite. O Nerd também está participando. O Tom Bahia, dois torcedores do esporte e um do Bahia, né? Aí você tem aí o Noronha, que é torcedor do Santa Cruz. A Guigui, que é torcedor do Fortaleza. O Jefferson, do Canal Nordeste, no topo. Torcedor do esporte. O Mario Júnior, grande Pucco. Não precisa apresentar, todo mundo já conhece, né? O Pucco, torcedor do Bahia. E o Selmo Camargo, que é torcedor do Ceará. Apenas um voto para a vitória do Grêmio, tá? Quatro votos para o empate e três votos para a equipe do Bahia. Ou seja, Felipe Luna, Tom Bahia e Pucco votaram na vitória do Bahia. Nerd, Noronha, Guigui e Jefferson por um empate. E o Selmo Camargo na vitória do Grêmio. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor do Bahia. E aí, será que o Bahia vai ganhar a segunda lá, jogando contra o Grêmio? Vamos ver, né? Espero que sim. E sobre os palpites do Nerd? Porra, três votos a favor da vitória do Bahia, um a favor do Grêmio. Enfim, gente. Se o Grêmio vence o Bahia hoje, não creio que seja algo anormal. Afinal de contas, o Grêmio está fazendo uma campanha de recuperação. E o Grêmio sempre é o Grêmio, né? Mas eu acho, eu acho que vai dar empate, tá? Sinceramente, eu acho que esse jogo vai dar empate. Se o Bahia ganhar, massa. Mas se o Bahia empatar também, não é um mau resultado. Pelo menos no meu ponto de vista. Você, deixa aqui teu comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho